fala galera linda que me acompanha tudo bem por aí seguinte hoje a gente vai falar de uma facilidade que eu uso muito que são as respostas prontas no instagram e essas respostas prontas a gente utiliza no direct e eu já falei aqui em outros vídeos que eu uso muito direct e que eu estimulo as pessoas a falarem comigo no direct por diversas razões inclusive porque isso aumenta a relevância do meu perfil aumenta perante o algoritmo a importância que o meu perfil tem se muitas pessoas falarem comigo no direct do instagram eu deixo respostas prontas para quando as pessoas falarem comigo eu já tenho aquilo que eu vou enviar pra ela e agora vem comigo pra tela do celular que eu vou mostrar pra vocês como é que eu uso essas respostas prontas e como é que vocês podem editar adicionar modificar excluir respostinhas pra quem fala com você no direct vem então vamos lá como é que a gente faz para usar a função respostas prontas do instagram bom eu vou entrar aqui no meu direct e aí a gente vai clicar aqui numa pergunta que a like já mandou pra mim olá gostaria de receber a sua aula sobre estratégia de conteúdo muito bem eu vou clicar aqui nesse maizinho para responder essa pergunta com uma resposta que já está pronta nas minhas respostas rápidas ó eu tenho todas essas respostas rápidas aí eu vou clicar aqui ó link webinário e vou enviar para a pessoa e aí eu posso colocar só clicar então assim eu enviei a resposta para a pessoa mas se eu quiser adicionar uma resposta eu vou clicar nas respostas rápidas e vou entrar aqui na nova resposta rápida e eu vou colocar um atalho que é como eu vou procurar essa resposta então teste de resposta rápida tem um pequeno detalhe só cabe alguns caracteres e não dá pra usar espaço também e aí a mensagem que eu quiser colocar olá obrigada por acompanhar o meu trabalho um beijo então vou deixar essa resposta pronta que salva ok ela vai estar salva quando quiser usar essa resposta então eu vou clicar aqui ó vou perguntar teste de resposta obrigado por acompanhar o meu trabalho um beijo agora veja se eu quiser excluir uma resposta rápida ou se eu quiser editar eu vou ter que entrar lá no meu perfil de volta em configurações dentro de configurações eu vou clicar em empresa e dentro de empresa eu vou clicar em respostas rápidas se você tiver um perfil pessoal essas respostas rápidas não estão disponíveis como eu já falei então ó eu tenho todas essas respostas rápidas e vou entrar aqui no teste e vou excluir a resposta rápida tirei o teste aquele que eu fiz só pra vocês na minha resposta rápida pauta para vídeos e colocar mais alguma coisa aqui ó em vez de pauta eu vou mudar o atalho vamos botar roteiro vídeos pronto ele salvou eu posso mudar o link eu posso editar mensagem vou vou editar que essa mensagem tem um link tá aqui está o seu modelo para vídeos e aí eu deixei o link e salvei aí eu posso voltar lá no meu direct e verificar clica no maizinho clica nos três pontinhos e verifica ó roteiro para vídeos ficou alterada que está o seu modelo para vídeos e aí eu clico em enviar muito prático não me conta que quem já sabia disso legal né galera eu uso demais espero que seja muito útil aí pra vocês e vale uma dica usem respostas curtas usem respostas personalizadas então deixem ali nas respostas prontas só aquilo que precisa o link mesmo ou um texto mas conversa com a pessoa fala oi carla que bom que você conversou comigo aqui posso te enviar assim isso você pode escrever manualmente aí depois você clica lá para mandar ao resto da resposta que contém o link ou a informação importante que você quer passar para essa pessoa valeu então se caiu aqui de paraquedas já te inscreve fica comigo porque segundas e quintas temos vídeo sobre nossos assuntos digitais beijo